Posto de habilitação. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião, nesse momento, a pedido dos deputados, vou suspendê-la por tempo indeterminado. Estão reabertos os trabalhos. Esta reunião se destina a proceder à argüição pública dos indicados a apreciar os pareceres e a discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência, antes de passar a palavra às indicadas e aos indicados, esclarece aos presentes que a argüição pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62, inciso 23, a linha A da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. Durante os minutos iniciais, solicitamos aos indicados que façam uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando aspectos que julgaram importantes de seu currículo. Logo após, passaremos como relatora e também a palavra aos demais deputados para que possam fazer os questionamentos que desejarem. Com a palavra, o professor Sérgio Luiz Nascimento, para que faça suas considerações iniciais. Muito boa tarde. Eu saúdo a mesa coordenadora dos trabalhos, na pessoa dos senhores deputados, e os demais presentes nesse plenário. O meu nome é Sérgio Luiz Nascimento e, nesse momento, a condição de indicado, ela se dá através de uma indicação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a CIMMG, entidade da qual estou como vice-presidente em função do cargo que oro exerço de secretário municipal de educação da cidade de Diamantina, conhecida principalmente por ser terra do presidente Juscelino Kubitschek. E a nossa trajetória na educação pública, ela tem início no ano de 1994, quando ingressamos naquela oportunidade como professores da Rede Estadual de Educação. E toda a nossa trajetória na área da educação, ela se deu num processo de trânsito por todos os segmentos da educação pública, desde a educação básica até a educação superior, especialmente por três municípios do Vale de Ectiões, no nosso início de percurso, o que nos acabou possibilitando ter uma visão mais próxima da realidade dos municípios, da realidade das escolas de educação básica, fazendo com que o nosso trabalho pudesse virar, se tornar um aporte para a formação dos professores no norte de Minas, principalmente na região do Jequitinhonha. E aí passamos a integrar a equipe da UENG, na região de Diamantina, oportunidade na qual trabalhamos com o projeto Veredas, trabalhamos com os cursos de licenciatura, que por mais de 40 anos formaram os profissionais atuantes na região do Vale de Ectiões e do norte de Minas. E nessa trajetória fizemos de tudo na UENG, na unidade de Diamantina, desde professor no curso de História, que é a minha graduação de base, a coordenador do curso, diretor da unidade acadêmica e diretor dos cursos de licenciatura. Nessa oportunidade a gente pôde ainda mais aproximar da realidade dos municípios, conhecer mais de perto ainda a situação dos colegas, dos pares, professores, sobretudo das famílias, que, como é do conhecimento de todos aqui, tem na escola pública o seu porto seguro. E eu posso chamar de depósito de expectativas, porque toda a realidade regional passa pelo universo escolar. Quando agora, na função de secretário municipal, a gente tem a dificuldade para discutir com a comunidade a possibilidade da manutenção de uma escola com quatro alunos, a gente faz isso com o coração apertado e, ao mesmo tempo, enfrentando uma realidade de dificuldade financeira, porque a gente sabe que a célula viva da comunidade é aquela unidade escolar que, muitas vezes, representa a única janela que aquelas crianças e adolescentes têm para o mundo. Tendo passado por essa experiência na UENG, como diretor das unidades acadêmicas, fui convidado a assumir a Secretaria Municipal de Educação de Diamantina. Na gestão de 2009 a 2012, na oportunidade, passamos a integrar a Undime e fazer parte da diretoria da Undime naquela época, num momento de extrema importância para a educação pública brasileira, porque estava acontecendo ali a consolidação da municipalização da educação infantil e toda aquela demanda reprimida, sobretudo que os municípios menores tinham, com a educação infantil ainda aos cuidados das instituições filantrópicas, esse serviço passa a migrar para os municípios e nós, então, enfrentamos o desafio de tratar a educação infantil como de fato ela merece, como um processo educativo, como uma parte integrante da educação básica e, por fim, profissionalizá-la de modo que as crianças passassem a não ser apenas cuidadas, mas também educadas nos ambientes escolares. Então, tornar o espaço do cuidado das crianças na educação infantil, espaços educativos, fez parte e tem feito parte do nosso desafio como gestores da política pública e, principalmente, como professores que originalmente somos. Depois desse breve relato sobre o mandato de 2009 a 2012, nós continuamos assessorando a Undime de Minas Gerais na Condição de Técnicos e também ao Ministério da Educação, como técnicos educacionais e avaliadores educacionais. E nessa oportunidade, durante os quatro anos de 2013 a 2016, nós viajamos o país inteiro, poucos estados são exceção na nossa marcha, conhecendo também municípios de outras regiões e, sobretudo, orientando os municípios na elaboração de seus planos municipais de educação, na elaboração de seus planos de gestão, planos de carreira e, principalmente, nas dificuldades práticas que os gestores municipais têm. E aí, no último pleito de 2016, retornamos, juntamente com o prefeito municipal, à função de secretário municipal de educação na cidade de Amantina. E, em debates na Undime, são debates constantes que acontecem na entidade, todos nós que passamos pela experiência, tanto acadêmica quanto prática nos municípios, nós temos a clara convicção de que existem situações da legalidade cuja experiência facilita muito para o trato do bom senso. E, com isso, eu não estou querendo dizer que a legalidade não tem que ser observada, muito pelo contrário, ela precisa ser observada e mantida para a segurança dos gestores e daquelas pessoas que pensam as políticas públicas em educação. Mas a vivência do chão da escola, do espaço administrativo das secretarias, sejam municipais, sejam do Estado, elas conferem também aos profissionais a condição de tratar a legislação da forma mais adequada à realidade de cada situação a que ela se propõe a responder e amparar. E, não coincidente, o nosso mestrado foi exatamente nessa linha, de orientar os municípios a olhar para os seus planejamentos adaptados às suas legislações locais e também às legislações maiores, sobretudo a Constituição Federal, Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases, sob uma ótica que os permita o respeito à legalidade, o amparo à legalidade no sentido da segurança de suas ações, mas, sobretudo, enxergar na lei aquilo que possibilita flexibilizar o melhor atendimento às crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, posto esse debate, a diretoria da Undime, juntamente com a sua presidência e através da sua diretoria executiva, propõe o nosso nome para que a gente possa ter assento no Conselho Municipal de Educação e colaborar, mesmo que modestamente, com a nossa vivência de Minas Gerais, de educação pública brasileira e, principalmente, com o nosso esforço de estudos, porque a experiência tem um valor indiscutível, mas ela precisa ser nutrida por um ambiente de estudo e de reflexão permanente sobre o nosso conjunto de leis e sobre as nossas práticas. Eu agradeço essa oportunidade de expor e fico à disposição do plenário para qualquer esclarecimento. Obrigada. Depois das exposições, nós vamos passar para os questionamentos. Eu vou passar agora para a sua exposição, para a professora Rita de Cássia de Freitas Coelho. Obrigada. 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 Não. Acho que ele não está ligado. Dá um toquezinho dele aí, só. Dá um toquezinho dele aí, vê se está. Está ligado, não. Agora está. Bom, eu tenho que ver o que é isso. Eu saí de Juiz de Fora às oito horas da manhã, chegar aqui em meio-dia, teve um acidente com mortos na estrada, cheguei agora, vim correndo, o microfone não quer ligar. O que será? Espero que não seja nenhuma metáfora. Não, claro que não. É benção na sua vida, pode ficar tranquilo. Mais paciência. Isso aí. Bom, dizer que é um prazer estar aqui, eu tenho uma vasta experiência em gestão pública e queria destacar três experiências que eu acho que contribuem muito para esse desafio que é ocupar um lugar no Conselho Estadual de Minas Gerais. A primeira experiência como técnica, assessora, chefe de gabinete na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, no período de pós-LDB, que foi, significou para o município um grande desafio de integração da educação infantil, mas também de ampliação do ensino fundamental, de inclusão de crianças de seis anos no ensino fundamental, e principalmente uma articulação da educação com assistência social em relação à educação infantil. Essa é uma experiência referência do ponto de vista de gestão pública municipal. Como representante do governo no Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, eu fui eleita presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Brasil, a UNCME. Então, nesse período, também nós tivemos todo o desafio relacionado à educação municipal, com ênfase no ensino fundamental e na educação infantil. E, nos últimos nove anos, eu estive na coordenação geral de educação infantil do Ministério da Educação. E essa é a experiência que eu considero relevante, porque me possibilitou uma visão do Brasil como um todo e me possibilitou uma visão dos grandes desafios da educação básica no âmbito do sistema educacional brasileiro, seja ele federal, estadual ou municipal. E, como coordenadora geral da educação infantil, nós trabalhamos com a revisão das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, com subsídios para credenciamento de instituições privadas para oferta da educação infantil, com a elaboração da base nacional comum curricular da educação básica, e com a própria discussão do plano nacional de educação, dos planos municipais de educação e do sistema nacional de avaliação da educação básica, na perspectiva de uma inclusão dentro do Saeb da avaliação da educação infantil, como recomenda e estabelece o plano nacional. Então, nessa perspectiva, eu entendo que Minas é um estado em que o Conselho Estadual tem um papel de extrema relevância. Nós temos o maior número de municípios, somos o estado com o maior número de municípios no Brasil, 853 municípios, 645 municípios têm menos de 20 mil habitantes, e nós somos o estado com o maior número de municípios que não se organizou como sistema municipal, como sistema próprio, como sistema autônomo. Portanto, são municípios que integram o sistema estadual de educação ou estão num limbo, porque nem se posicionaram em relação a isso. E muitas vezes o próprio Conselho Estadual de Educação não consegue ter uma ação abrangente em relação a esses municípios. A resolução do Conselho Estadual de Educação em relação à educação infantil é de 2001. Depois disso, nós tivemos uma emenda constitucional, alteração na LDB. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, um grande desafio do ponto de vista de organização sistêmica, e acho que o Conselho Estadual tem um papel muito relevante, e, sobretudo, num contexto agora nacional de mudança de gestão, de novas perspectivas para a educação básica. Então, destacaria ainda que, se os municípios integram o sistema estadual, não só o Conselho Estadual tem competências em relação ao ensino fundamental e educação infantil pública e privada desses municípios, mas a Secretaria Estadual também tem competências de supervisão, de formação, de apoio técnico e até de ação supletiva, do ponto de vista da nossa legislação. Então, acho que são essas as principais características da minha experiência, que podem contribuir com o trabalho do Conselho Estadual. Nós agradecemos a professora Rita de Cárcia Freitas, e passamos a palavra para a pedagoga Maria Conceição Caldeira de Oliveira. Boa tarde a todos. Prazer participar aqui dessa atividade com vocês. Eu iniciei a minha carreira profissional na rede pública como professora. Eu sou do interior, sou de Montlevade, não tão interior, e comecei como professora do ensino fundamental na zona rural, depois retomei para a cidade, tive uma experiência aí de três a quatro anos como professora, depois assumi um pouco a supervisão pedagógica, e aí decidi abrir uma escola, tive uma escola lá na cidade de João Molevade, fiz o curso de pedagogia, fiz algumas especializações, vim para Belo Horizonte, e desde que eu vim para Belo Horizonte, em 1988, eu me ingressei no SESI, no Serviço Social da Indústria, atuo até hoje no SESI, na gestão da educação básica. Nós temos 35 escolas no Estado, e qual é o papel da gerência que eu atuo? É fazer o acompanhamento técnico, pedagógico, administrativo, na verdade, em todos os âmbitos das escolas do SESI no Estado de Minas Gerais. É um trabalho muito gratificante, eu assumi essa gestão há cinco anos, a gente fez toda uma reorganização desse trabalho, das escolas, principalmente do ponto de vista pedagógico, conseguimos algumas conquistas, algumas melhorias significativas. Hoje, a gente tem um ensino de qualidade, de um processo que já vem de anos, nessa busca de um trabalho de qualidade. A minha atuação é mais no nível técnico mesmo, eu não tenho essa experiência de conselho, de secretaria, apesar de ter muito desejo, e achar que eu possa contribuir com esse trabalho. Vejo, como a colega disse, o Conselho tem um papel preponderante nesse contexto, principalmente no contexto atual, um contexto de mudanças, de grandes mudanças, de perspectivas da educação brasileira. Eu acho que esse momento representa mesmo um marco, estou aqui dizendo, da Base Nacional Comum Curricular, eu acho que representa um marco para a educação brasileira. nós temos estudado bastante, já estamos fazendo o nosso currículo à luz dessa base, e participar, quando eu recebi a indicação pelo SESI, para estar participando aqui dessa auditoria, eu me senti muito feliz. Muito obrigada. Nós agradecemos a pedagoga Maria Conceição, e agora vamos passar a palavra para o professor Edson de Paula Lima. Eu cumprimento os senhores deputados, na pessoa da deputada Celise, peço licença aos indicados, para cumprimentar todos, na pessoa da querida professora Rita, que ela não sabe, mas aprendi muito com ela em algumas oportunidades. Quero pedir desculpas também pela voz, eu hoje fui acometido de um mal-estar, especialmente na garganta, então peço desculpas também por essas condições. Enquanto, eu não sabia qual que era o procedimento aqui, como que funcionaria essa arguição pública. Então, tive a sorte de ser o último, que enquanto isso eu ia preparando aqui um pouquinho do meu currículo. Meu currículo é muito modesto, diante do currículo dos companheiros aqui indicados. Eu sou basicamente um professor. Eu tive algumas oportunidades no campo da educação, onde eu aprendi mais e pude aprender não só o exercício da profissão, mas também da administração. Eu pude dirigir o ensino formal em Ipatinga, quando assumiu pela primeira vez o prefeito Chico Ferramenta. Posteriormente, o Domingo Sávio, do PSDB, conhecendo o nosso trabalho em Ipatinga, me chamou para assumir a Secretaria de Educação de Divinópolis, onde eu tive a oportunidade também de exercer essa administração pública e trabalhar na implementação de projetos políticos. Pedagógica é isso que todos os secretários fazem com competência, pensar a política pedagógica que permita responder às demandas sociais e pensar qual é o papel da educação e efetivamente implementar. Isso é um grande desafio, com as dificuldades que um administrador tem, as limitações financeiras, especialmente que Secretaria de Educação sempre é a ela atribuída um papel secundário. Ainda hoje vivemos essa situação. Se não é Secretaria da Fazenda, se não é Secretaria da Administração, essas secretarias de interesse social, em geral, têm pouco peso e recebem ali aquela verba e têm que trabalhar, mas a gente consegue fazer bons trabalhos. Nessa época, eu pude assumir a presidência da Undime, que também me permitiu um aprendizado, um exercício da política educacional no país, foi uma grande oportunidade, uma grande experiência. Então, pude presidir a Undime. Hoje, eu sou membro da Comissão de Educação da Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso papel nessa Comissão Educacional, do Direito Educacional da Ordem dos Advogados do Brasil, é pensar esse conjunto de normas da educação que ainda não está sistematizada. São normas dispersas, são inúmeras normas, e, por incrível que pareça, ainda não tem uma consolidação, uma sistematização que permita toda a comunidade educacional, os seus gestores, prefeitos, secretários de educação, professores, pais, alunos, conhecerem esse conjunto normativo para que eles possam compreender que a lei é do cidadão, regula as relações sociais. Então, esse é o papel da nossa tarefa, nosso trabalho na Comissão de Direito Educacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Também, hoje, eu coordeno o Instituto Florestan Fernandes de Formação, Assessoria, Pesquisa e Planejamento. É um nome enorme porque é um instituto guarda-chuva que responde às demandas também regulares, especialmente o marco das ONGs, das Organizações Não Governamentais, tenta abraçar um... Do ponto de vista de formação, esse instituto se dedica mais à formação de dirigentes de organizações sociais. Atua, portanto, também na área de assessoria, pesquisa e planejamento. Tivemos trabalhos na Associação dos Municípios do Vale do Aço, fizemos, prestamos serviço durante longos anos para o governo do Estado de Minas Gerais e o município de Ouro Preto. Então, hoje, eu coordeno o IFAP, Instituto Florestan Fernandes. Também, assumi, e daí a minha indicação, a assessoria ao Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, visto que, embora eu tenha uma experiência na gestão pública da educação, o exercício profissional meu sempre se deu no setor privado de ensino. E, atuando nessa área, por duas, três vezes, eu tive a oportunidade de ser convidado como palestrante nas CONAIS, que começa uma delas amanhã, exatamente tratando deste assunto, que é a presença do capital na educação, que é algo que a gente tem se debruçado sobre esses estudos, vendo como está essa relação público-privado, a presença do capital, o que tem resultado, o que tem significado, especialmente aqui em Minas, que Minas surgiu e construiu a maior empresa educacional do mundo, que é a Cróton. A Cróton hoje é a maior escola privada do mundo. Então, isso merece um estudo, merece reflexões e as suas consequências para a sociedade, o que isso significa efetivamente, qual é o papel do capital na educação. Certamente outros setores pensarão isso na saúde, no transporte. Nós temos a obrigação de pensar o papel do setor privado na educação, o seu alcance e as consequências. Muito bem. Deixa eu colar aqui. Bom, basicamente, esse é o meu currículo, o que eu escrevi aqui, aquelas partes que interessam à questão educacional. Eu só queria, antes de terminar, fazer uma consideração. é que eu tenho muito orgulho e sinto muito feliz por essa oportunidade de ser indicado ao Conselho Estadual de Educação num momento crítico como esse. Acho que quem for assumir o Conselho Estadual de Educação nesse quadro político que se desenha, onde a educação entra na pauta, na pauta social, na pauta política, mas entra com muito conflito de entendimento, muito conflito de pensamento. Os conflitos constroem, constroem posições, constroem políticas, mas ao Conselho será dada uma responsabilidade muito especial de ser um instrumento ou mais um instrumento que garanta o efetivo direito à educação, mas não a educação, isso é um atendimento formal à educação, mas uma educação que construa uma nação. Então, esse Conselho, muito mais do que discutir normas, um Conselho técnico, evidentemente, mas também é um Conselho político. Tanto é político que a indicação passa pela Assembleia Legislativa. Então, tem um papel político. E o papel político é pensar a educação para uma sociedade que construa um país soberano, desenvolvido, que seja capaz de distribuir riqueza e que, como diria o Paulo Freire, que impregne de sentido a educação. É preciso impregnar de sentido tudo o que fazemos. e se hoje estamos sendo indicados para o Conselho Estadual de Educação, nós temos que impregnar de sentido essa indicação e o papel que vamos desenvolver lá. E precisamos contar com bons legisladores também, já que a competência do Conselho tem lá seus limites, é preciso que a gente mantenha um campo de diálogo, especialmente com essa comissão aqui da Assembleia Legislativa, Comissão da Educação, para que a gente possa dar efetividade a tudo que fizermos no Conselho e que os senhores também possam conosco tecer esse diálogo, que possa construir uma Minas Gerais também com boas perspectivas. Como, por exemplo, vamos pensar a UENG, quantas vezes a gente teve oportunidade de discutir qual é o papel da Universidade e do Estado de Minas Gerais para o desenvolvimento de Minas. Qual é o vínculo que tem essa Universidade, o que ela pode contribuir com projetos, com programas de desenvolvimento do nosso Estado, os estudos, as pesquisas sobre o nosso Estado. A Universidade do Estado tem o papel principal para fazer isso. Nós não encontraremos na Universidade Federal de Minas essa obrigação ou essa virtude. Lógico, temos lá esforçados os pesquisadores, mas a nossa UENG tem o papel princípio de pensar o desenvolvimento do nosso Estado com seus pensadores, seus pesquisadores. Esse é o papel da escola, esse é o papel da Universidade. Eu acho que o Conselho tem que contribuir para isso. Então, agradeço a oportunidade, peço desculpas aí pela... Nós agradecemos a explanação do professor e agora eu gostaria de fazer um questionamento para todos os quatro. eu queria que vocês dissessem na opinião de vocês, com a formação e a experiência profissional de cada um, como vocês podem contribuir, que desempenho vocês esperam ter dentro do Conselho. Professor Sérgio. Eu penso que os três oradores que me sucederam e que agora me antecedem, todos foram extremamente felizes ao apontar as suas experiências profissionais e a correlação prática disso com aquilo que normatiza. Particularmente, eu entendo que a nossa vivência de chão de escola sob diversos prismas, desde o aspecto docente até o aspecto administrativo, isso, parafraseando mais uma vez o Paulo Freire aqui, aproveitando o que o professor deixou, ajuda a impregnar de sentido uma discussão técnica num ambiente técnico e político como o Conselho Estadual de Educação. Então, eu acredito que a culminância, a união da nossa formação acadêmica mesmo, com a atividade prática que eu venho realizando nos últimos 24 anos, lidando diretamente com o universo educativo em suas diversas etapas, modalidades, instâncias administrativas, pública, privada, isso colabora para que a gente possa refletir com mais qualidade sobre as normas técnicas e as condições políticas. Eu agradeço agora a professora Rita de Cássia. Bom, do ponto de vista da identidade política do Conselho, que é um órgão colegiado e de atuação regulatória, normatizadora, eu acho que a minha experiência pode contribuir nessa relação de trabalho em equipe, nessa relação de negociação, de construção de um entendimento comum, baseado não apenas na legislação, nas demandas da realidade que são contraditórias com a legislação, mas também com as concepções e os interesses das entidades representadas no Conselho. Acho que trago uma experiência que contribui para esse processo, que na verdade é um processo de construção de um entendimento comum. Do ponto de vista técnico, eu entendo que eu posso dar uma contribuição na regulamentação estadual da educação infantil, no entendimento da transição da educação infantil para o ensino fundamental, que é uma grande ruptura que existe no sistema educacional e que nós precisamos enfrentar, no processo então de autorização para a oferta da educação infantil e principalmente no entendimento da defesa da educação como um direito de todos e um dever do Estado. Educação pública de qualidade, laica, para todos, todas as nossas crianças e adolescentes, e como um dever do Estado compartilhado com a sociedade e com a família. Também entendo que nós precisamos enfrentar o desafio da avaliação. Nesse contexto de implementação da base nacional comum curricular, que a própria Secretaria de Educação do Estado vem fazendo um papel importante mas que cabe ao Conselho também um papel extremamente importante, é necessário que a gente retome a discussão do sistema mineiro de avaliação da educação, incluindo a educação infantil e incluindo indicadores não apenas intraescolares, mas indicadores de contexto, indicadores de nível socioeconômico das crianças dos alunos. Então, eu destacaria essas questões, avaliação, a educação infantil, a transição para o ensino fundamental, como questões técnicas que eu gostaria e me sinto capaz de dar uma contribuição. Muito obrigada. Agora, a pedagoga Maria Conceição. Assim como os colegas, eu acredito que a minha experiência pode contribuir muito com o trabalho junto ao Conselho. Como eu disse, eu trabalho numa escola dentro da Casa da Indústria. Atuo desde a educação infantil até o ensino médio, educação de jovens e adultos. Então, eu adquiri uma experiência muito rica nesse sentido. E eu vejo que eu posso, que nós podemos muito contribuir com esse outro olhar, um pouco diferenciado, talvez, não melhor nem pior, um pouco diferenciado da nossa prática, especialmente no ensino médio. A gente tem um programa muito bem consolidado de articulação da educação básica com a educação profissional, que a gente já atua desde 2002, e que nós conseguimos resultados surpreendentes com esse programa. A minha experiência foi desde a implantação, então eu vejo que nesse sentido eu tenho a contribuir com o conselho. Obrigada. Agora o professor Edson. Só por uma questão didática, eu tentarei separar o político do técnico, embora seja inseparável. Do ponto de vista técnico, eu penso que eu pretendo fazer isso, dar uma grande contribuição nessa tarefa de sistematização do direito educacional. Aproveitar essa experiência da comissão da OAB, é preciso ter essa gama de normas sistematizada para que isso tenha permissão do acesso ao cidadão e aos seus usuários. hoje você saber quais são as regras da educação, eu acho que é uma injustiça inclusive cobrar de prefeitos do jeito que é cobrado, porque nós mesmos não sistematizamos isso ainda. Então é importante a gente contribuir na sistematização das normas educacionais de tal maneira que isso permita um acesso e uma lógica de enfrentar inclusive as contradições que a gente vai encontrar em diversos pontos disso aí. Bom, na questão da política educacional, eu penso que eu citei esse momento crítico no qual a gente é indicado para o conselho, é um momento de muitas alterações, veja que nós estamos vivendo a implementação das bases nacional comum curriculares e fazemos isso sem uma discussão de um grande momento de construção que foi o Plano Nacional de Educação. E se a gente estudar bem mais profundamente essas bases nacionais comuns curriculares e olharmos o Plano Nacional de Educação que também é uma lei, então são leis, nós vamos encontrar contradições e às vezes negações. Eu diria que nesse momento o Plano Nacional de Educação está escondido e ele é maior do que as outras normas, ele que nortearia a política educacional dos estados, dos municípios, da nação, ao longo de pelo menos dez anos e a gente já encontra um conjunto de normas que são rapidamente aprovadas e que muitas vezes não estão vindo para, no sentido de implementar as políticas ali construídas coletivamente em grandes encontros, foi um pacto da sociedade, ali tinha representantes do setor privado, representantes do setor público, pais, alunos, então foi um grande, o Plano Nacional de Educação não é a ideia de ninguém, é um pacto social. Então, acho que nesse ponto nós teríamos muito o que fazer e muito o que contribuir, especialmente nós que participamos da construção de todos esses processos do Plano Nacional de Educação, a discussão das bases nacionais comuns curriculares, acho que isso está colocado no nosso horizonte como tarefa mais imediata. Eu agradeço a todos pela participação e colaboração, aproveito para elogiar os currículos e dizer da importância que vocês podem ter dentro do Conselho, e indago aos deputados se há mais considerações a serem feitas. Eu gostaria só de... Com a palavra o deputado Cláudio. Eu queria só parabenizar vocês, pela coragem de serem sabatinados, não é fácil, e desejar boa sorte, que Deus abençoe vocês, tá bom? Parabéns pela explanação de vocês, fiquei aqui impressionado, porque falar sem ler nada, sem ter... não é tão simples. Mas parabéns, que Deus abençoe, viu? Realmente, ser sabatinado não é fácil, né? Mas vocês saem muito bem. Essa presidência agradece às indicadas e aos indicados pelos esclarecimentos prestados a esta comissão, suspende a reunião por alguns minutos e coloca os indicados e os indicados à vontade para se retirarem, uma vez que a comissão continuará os trabalhos com a discussão e a votação dos pareceres. A ação número 64, barra 2018. Por meio da mensagem número 375, barra 2018, publicada em 21 de junho de 2018 no Diário do Legislativo, o governador do Estado enviou esta Casa para exame nos termos do artigo 62, inciso 23, a linha B da Constituição do Estado, a indicação de Maria Conceição Caldeira de Oliveira para integrar o Conselho Estadual de Educação. Esta comissão especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3º do artigo 111, combinado com o parágrafo 1º do artigo 146 do Regimento Interno. A indicada tem sólida formação acadêmica na área da educação e ampla experiência profissional no setor, conforme revela seu currículo. Tais atributos certamente são indicativos de que pode desempenhar com excelência as funções de conselheira. Na arguição pública realizada por esta comissão, a candidata demonstrou conhecimento e aptidão para exercer exemplarmente a função de membro da Câmara de Ensino Médio. Diante do exposto, opinamos favoravelmente a indicação número 64, que sugere o nome de Maria Conceição Caldeira de Oliveira para integrar à Câmara do Ensino Médio de Educação. Aparecer em turno único da indicação número 65, barra 2018. Por meio da mensagem número 375, barra 2018, publicada no Diário Legislativo de 21 de junho de 2018, o Governador do Estado submeteu a apreciação desta Assembleia Legislativa em observância ao que determina o artigo 62, inciso 23, a linha B da Constituição do Estado, a indicação de Edson de Paula Lima para a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação. Constituída esta comissão especial, compete nos emitir parecer sobre a matéria após a arguição do candidato nos termos do artigo 111, inciso 3, combinado com o artigo 146, parágrafo 1º do Regimento Interno. O currículo enviado pelo candidato refere a sua qualificação para desempenhar as funções concernentes ao cargo para o qual foi indicado. Na arguição a que foi submetido, demonstrou de maneira clara e segura seu conhecimento acerca da matéria, o que o credencia para integrar o Conselho Estadual de Educação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação ao número 65, barra 2018, que sugera o nome de Edson de Paula Lima para a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação. Indicação número 66, barra 2018. Por meio da mensagem número 375, barra 2018, publicada em 21 de junho de 2018, no Diário do Legislativo, o governador do Estado enviou esta casa para exame nos termos do artigo 62, inciso 23, a linha B da Constituição do Estado à indicação de Sérgio Luiz Nascimento para integrar o Conselho Estadual de Educação. Constituída a comissão especial nos termos do inciso 3º do artigo 111, combinado com o parágrafo 1º do artigo 146 do regimento interno, procedeu-se a arguição pública do indicado, que respondeu com clareza e objetividade as questões que lhe foram formuladas. Além disso, constata-se pelo currículo do candidato uma extensa bagagem acadêmica e profissional que credencia inequivocamente para o desempenho das funções inerentes ao cargo. Somos, portanto, favoráveis à sua indicação à Câmara do Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação 66-2018, que sugere o nome do Sérgio Luiz Nascimento para integrar a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Indicação número 68-2018. Por meio da mensagem 375-2018, publicada no Diário do Legislativo de 21 de junho de 2018, o governador do Estado encaminhou essa Casa Legislativa em observância ao que determina o artigo 62, inciso 23, a alínea B da Constituição do Estado à indicação de Rita de Cássia de Freitas Coelho para a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Constituída a comissão especial, procedeu-se à argüição da indicada, que respondeu adequadamente às questões elaboradas pelos parlamentares. Compete agora esta comissão nos termos do artigo 111, inciso 3, combinado com o parágrafo 1º do artigo 146 do regimento interno, emitir parecer sobre a matéria. Entendemos que, além da indicada ter demonstrado pleno domínio das temáticas abordadas na argüição, sua vasta experiência profissional e sua atuação nas áreas acadêmicas e de pesquisa, a credência ocupar o cargo de conselheira da Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação nº 68, barra 2018, que sugere o nome de Rita de Cássia de Freitas Coelho para a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação. Em discussão, cada um, por sua vez, os pareceres. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, cada um, por sua vez. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os pareceres e, consequentemente, as indicações. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os convidados. A presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.